Mais um ano no estande da Vult, na Beauty Fair, com tanta novidade, tantos lançamentos, coisas incríveis que eu tive a chance de participar desde o começo da produção até ver o produto final. Estou super emocionada. Espero que vocês gostem. Alô, meus amores, eu sou o David de Brasil e eu também estou aqui nesse estande maravilhoso da Vult. Está uma coisa maravilhosa, 10 em todos os sentidos. Oi, gente, eu sou a Evelyn Regli e esse ano é o meu sexto ano da Beauty Fair. Queria dizer que está incrível, o estande está maravilhoso, os lançamentos também estão babadeiros. A cor que eu estou usando desse batom é o 06. Queria dizer para vocês que é a mesma qualidade de sempre, numa nova embalagem muito mais moderna, muito mais maravilhosa, mas está aqui, mate, líquido, sequinho, não borra, de sempre. Família Vult, muito obrigado pelo convite para estar à frente da campanha. Teriam escolhido para assinar essa campanha realmente foi uma honra. Provem, conheçam os outros lançamentos que vocês realmente vão se surpreender. Mais uma maquiadora das celebridades aqui na Vult, mas ela, gente, ela é a entidade da maquiagem, ela sabe tudo. A gente é muito fã de Vanessa Rosan, ela já roubou minha máscara de cílios favorita, qual é a sua? Minha máscara de cílios favorita é Evolution, porque primeiro, esse pincel é muito especial, porque ele garante que vai passar a máscara de cílios desde a raiz do canto externo, até a ponta de uma maneira igual, dando esse efeito esgateado, sabe? Anotou essa dica? Bonita Rosan aqui na Vult e na Beauty Fair.